Boa tarde, Sra. Dinão, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem, Pedro? Sra. Dinão, por que que xadrez pode ser tão importante na vida de uma criança e de um jovem? Existem algumas pesquisas que colocam crianças que não praticam xadrez e crianças que praticam xadrez. Então, as crianças que praticam xadrez conseguem atingir um índice de QI acima do que as crianças que não praticam. Conseguem mais concentração, conseguem mais tempo de tomar decisão. Então, aquela ideia de que ele é responsável por cada ato que ele desenvolve, que ele constrói naquele momento. No futebol, quando uma criança vai chutar uma bola, o professor sempre fala, tá errado. Ou o pai, né? Não, não faça isso. Qualquer esporte. Qual o pé de apoio? Exatamente. No xadrez não tem. Existe autonomia. A partir do momento que você movimenta uma peça, é responsabilidade sua. E isso a criança consegue levar isso pra vida toda, né? E vale pra qualquer fase da vida, né? Ultimamente, até na terceira idade. Ele é com uma base de remédio pra pessoas que tem princípio de Alzheimer. Em competições, você percebe que tem criança de 6 anos de idade e senhores de 90 a 95 jogando xadrez. Mas é bom deixar claro que não faz parte de um esporte seletivo, que é só feito pra pessoas inteligentes. Gente, Sra. Dinan, antes da entrevista, tava me dando uma aula aqui como é que joga. Vamos ver se eu aprendi. Simbora, Sra. Dinan. É, gente. Já foi, já. Obrigado, Sra. Dinan. Se você ficou curioso assim como eu, passa lá pelo Xe Show, que tem mais um monte de curiosidades sobre o xadrez, tá bom? Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri